Tem uma história que precisa ser contada, principalmente aquelas mulheres que vencem os diversos desafios todos os dias para serem independentes. Então quando a gente fala em independência, eu não posso esquecer das revendedoras da primazia, porque elas são sinônimos mesmo de força, de coragem, de mulher realizada. E é o maior objetivo de toda mulher, né? Então a gente mostra um pouquinho esse exemplo para inspirar você. Toda vida eu gostei de brinco, de anel, de pulseira, disso. Aí agora já vai fazer dois anos em janeiro, que eu sou revendedora da primazia. Teve uma época que eu estava meio ruim e com as vendas da primazia, isso aí foi melhorando para mim. Mesmo sem sair de casa, mas eu vendi bastante. As pessoas me procuram, me ligam, que eu posto no meu status. Cada dia melhorando cada vez mais. Você também pode mudar a sua história, viu? Acredite, se torne uma revendedora da primazia. Você faz o investimento inicial de apenas 500 reais. Esses 500 reais você pode dividir em quatro vezes sem juros nos cartões. E ó, tem um monte de gente já querendo comprar seus semijóis para final de ano. Eu estou usando esse coração aqui, que eu acho super lindo, super delicado. Aliás, tudo que eu uso no dia a dia é primazia. Você conta ainda com material de apoio gratuito, ou seja, as embalagens, tudo. São dois anos de garantia nas peças. Então, se você não mora em João Pessoa... Fernandinho, eu queria tanto ser revendedora da primazia, mas eu não moro em João Pessoa. Não tem problema. Você pode fazer as suas compras. Ou até você mora, mas não quer ir até a loja, prefere fazer tudo pela internet. Você vai fazer o pedido, as suas compras pelo site. Vai se tornar revendedora também fazendo cadastro pelo site. E vai receber o pedido aí na sua casa. Então, entra para o nosso time de revendedoras independentes, mude a sua história, acredita no seu potencial. No nosso WhatsApp, você vai esclarecer qualquer dúvida, 988662992. Vou repetir, 988662992. E o site, se você quiser fazer tudo pela internet, primaziajoias.com.br. Tá? Conversa com as meninas, diz que está vendo aqui. Fernandinho falou, eu quero me tornar revendedora. Acredita que eu tenho absoluta certeza que a próxima história a ser contada de superação vai ser a sua. Madame Mel.